Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável? Como, por exemplo, evitar doar aglomerações, usar máscara e passar do álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo realizá-las? Acompanhá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Estou usando uma camiseta preta e calça jeans. No meu fundo, uma televisão, compondo cenário, e do meu lado, um computador. Assim, vamos começar a aula de hoje com uma contação muito especial. Espero que você goste! Se liga aí! Era uma vez um homem que tinha sete filhos, todos meninos, e vivia suspirando, desejando por uma filha. Um dia, afinal, sua mulher anunciou-lhe que estava, mais uma vez, esperando uma criança. No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles, mas, ao mesmo tempo, ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha, e precisava ser batizada com urgência. Então, o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água para o batismo, no qual o menino foi correndo e, atrás dele, seus seis irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro, para mostrar sua supremacia e cair nas graças de seu pai. E, na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu. Desolados, os meninos ficaram sem saber o que fazer. E, em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse impaciente. Na certa, ficaram brincando e se esqueceram da vida. E, cada vez mais angustiado, exclamou com raiva. Queria que todos eles se transformassem em corvos. Nem bem falou isso, ouviu um ruflar de asas por cima de sua cabeça, e, quando olhou, viu, estupefato, sete corvos pretos, como o carvão, passando a voar por cima da casa. Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram. Ficaram tristíssimos com a perda dos sete filhos, mas, de alguma forma, se consolaram com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo, cada dia mais bonita e saudável. Passaram-se anos, e a menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela. A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se desgraçaram. Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhe se tinham irmãos e onde eles estavam, e os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela fora a inocente causa. A partir desse momento, não se passou um dia sem que a menina se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego. Um dia, ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmãos onde quer que eles estivessem, neste vasto mundo. Custasse o que custasse. Levou consigo apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando tivesse fome, um cantil de água para matar a sede, e um banquinho para quando quisesse descansar. Foi andando, andando, se afastando cada vez mais, e assim chegou ao fim do mundo. Então, foi falar com o sol, mas ele era assustador, quente demais, e comia crianças. A menina fugiu, e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o gelo, e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau. Hum, hum, que cheirinho bom de carne humana. A menina se afastou correndo, e foi falar com as estrelas. Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeira. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A estrela Dalva ficou em pé, e lhe deu um ossinho de frango, dizendo. Sem este ossinho, você não poderá abrir a montanha de cristal. E é na montanha de cristal que estão seus irmãos. A menina pegou o ossinho, embrulhou-o num pedaço de pano, e de novo se pôs a andar. Andou, andou, e afinal chegou na montanha de cristal. O portão estava fechado. Quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio. Ela havia perdido o presente da estrela. Agora, o que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de cristal. Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da fechadura e girou-o. Mas o portão continuou fechado. Então, colocou seu dedo mindinho na fechadura e, felizmente, a porta se abriu. Assim que ela entrou, um anãozinho veio ao seu encontro. O que está procurando, minha menina? Procuro meus irmãos, os sete corvos. Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas, se quiser esperar, entre e fique à vontade. Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou trazendo a comida dos corvos em sete pratinhos e a bebida em sete copinhos. A menina comeu um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho. Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar. São os senhores corvos que vêm vindo, explicou o anãozinho. Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então, um disse para o outro, alguém comeu no meu prato, alguém bebeu no meu copo e foi bocumana. E, quando o sétimo corvo acabou de beber a última gota de seu copo, o anel rolou até o seu bico. E ele reconheceu o anel de seus pais, exclamando, Queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui, então estaremos salvos. Ao ouvir esse pedido, a menina que estava atrás da porta saiu e foi ao encontro deles e, imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana. Abraçaram-se e se beijaram na maior alegria e, muito felizes, voltaram para casa. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim. Contos tradicionais são histórias que foram contadas e recontadas oralmente, transmitidas por gerações em diversos países, sem que, muitas das vezes, se tenha certeza sua origem, quem as criou. Muitos desses contos ficaram conhecidos popularmente por meio da versão escrita pelos Irmãos Green, como foi o caso, por exemplo, dos Sete Corvos. Os Irmãos Green foram dois irmãos alemães que entraram para a história como folcloristas, ganhando destaque em sua coletânea de contos. O Sete Corvos, por exemplo, foi publicado pela primeira vez em 1812 no livro Contos dos Irmãos Green, juntamente com outras histórias. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre os Irmãos Green, com certeza já ouviu falar de algumas histórias coletadas por eles, como, por exemplo, a Bela Adormecida, Gata Borralheira, Branca de Neve, Rapunzel, João e Maria, dentre muitos outros. Muito curioso tudo isso, não é mesmo? Contos tem como característica estimular uma reflexão projetados entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. E essa ponderação passa pelo crivo da moralidade, ou seja, do comportamento que é socialmente esperado e aceito. Mas todos nós somos ambivalentes, sendo bons e maus ao mesmo tempo. E é por isso que precisamos tomar consciência do nosso comportamento para que possamos nos rever, tentar nos desconstruir, para nos reconstruir sujeitos sociais melhores. O Conto dos Sete Corvos, por exemplo, demonstra que palavras têm poder em suas ações. Quando o pai, chateado pela demora dos filhos, exclamou Queria que todos eles se transformassem em corvos. Ele lançou uma maldição nos meninos. Suas palavras foram sementes que acabaram gerando frutos. Por isso, nós, em nosso dia a dia, temos que tomar cuidado com as palavras que falamos. Porque palavras faladas da boca para fora, muitas das vezes, podem ser sentidas e ouvidas do coração para dentro. E é por isso que, no processo da comunicação, como emissor da mensagem, eu preciso escolher bem as minhas palavras, pois eu quero me fazer entender. Ou seja, tenho que puxar a responsabilidade da comunicação para mim. E quem recebe a mensagem é o receptor. O receptor, ele tenta decodificar a mensagem enviada pelo emissor, segundo a sua visão de mundo, a qual chamamos de subjetividade. Para ficar mais claro, eu vou exemplificar. Nesse momento, eu sou o emissor da mensagem. Eu estou tentando me fazer entender. Você é o receptor que está tentando decodificar as informações que eu estou passando. Para que a nossa comunicação possa ter sucesso, eu, enquanto emissor, tenho que tentar escolher bem as minhas palavras, lançar mão de exemplos para tentar me fazer entender. Assim também é quando a situação se inverte e você se torna o emissor. Você precisa pensar as suas palavras, o teu tom de voz e também o momento oportuno para travar o diálogo. Assim, quando você for o emissor da mensagem tentando estabelecer uma comunicação e o receptor tiver dificuldade de decodificá-la, nunca diga que a pessoa não entendeu. Ao contrário, puxa a responsabilidade para você e fale, deixa eu me fazer entender. Assim, a tua comunicação fica mais elegante. Pense teu tom de voz, escolha as tuas palavras, nunca fale no imperativo querendo convencer o outro da tua verdade. Afinal de contas, a verdade é apenas tua, pois ela faz parte da sua visão do mundo. O outro é diferente de você. Entenda que um diálogo saudável, por mais que você tente se fazer entender, nem sempre você vai conseguir e está tudo bem com isso. Aprenda não só a falar, mas também a ouvir. Aceite opiniões diferentes da tua. Tá, eu sei, é um grande desafio, não é nada fácil. Mas quer saber? Não é impossível, tem que tentar. Só evoluímos quando nos tornamos uma pessoa melhor, mais empática e gentil. E ser gentil com quem sorrir pra você é mole, né? Difícil mesmo é você tentar ter ações de gentileza com quem lhe paga com hostilidade. Sem dúvida, é um desafio na tua caminhada evolutiva. Tente trilhar esse caminho. Pense bem nas tuas palavras. E lembre-se, palavras são sementes que brotam. Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem fazer parte da cura do coletivo. Vamos chegando então ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te espero na próxima aula. Grande abraço. Até lá!